Que dia chato! Não tem nada pra fazer! E pior, eu tô cheio de fome! Dessa vez eu concordo com o meu irmão, a fome bateu! Dessa vez eu concordo com a Raíssa, eu também tô com fome! Ué? Mas você sempre tá com fome! Mais fome do que eu! Peraí, tá todo mundo com fome? Sim! Que legal! Irmão, é a nossa chance de brincar de comidinha! Hã? Eu não brinco de comidinha, Giovana! Ah, que bonitinho! Ah, para de graça! Brinca assim! Tá bem! Eu brinco às vezes só, tá? Ah, Lucas! E você também brinca de casinha? Sim! O quê? Gi, fala baixo! Esse é o nosso segredo! E eu aposto que ele também vê filmes pra criança, igual a Peppa Pig! Ai, que bonitinho! Até que não! O Lucas tá assistindo muitos filmes daquele ator famoso! Qual é o nome dele mesmo? É Lucas Neto! Isso! Esse ator famoso tem uma irmã famosa também que se chama Gi! Os filmes desse Lucas Neto são muito legais! Falando nisso, vocês já viram o novo filme dele? Acampamento de Férias 3! Não! Já lançou? Sim! E atenção, mamães e papais! Acabou de ser lançado o meu novo filme! Lucas Neto em Acampamento de Férias 3! E vocês já podem assistir esse meu filme hoje, com as crianças e a família de vocês! Ah! E é nesse filme que vai ter a Jessie e a princesa no mesmo filme! Ai, eu adoro um babado! Nesse filme Acampamento de Férias 3, o time da Gi vai enfrentar o time do Lucas! Pela primeira vez, os irmãos mais famosos da internet vão se separar por causa de uma gincana! Você já pode assistir a esse meu novo filme hoje no NetNow! Irmão, o que é NetNow? Ótima pergunta, Gi! NetNow é um lugar na televisão que funciona como se fosse uma locadora de filmes! Lá você pode alugar ou comprar filmes! As mamães e os papais sabem do que eu tô falando! Será que a gente pode assistir ao trailer do filme Acampamento de Férias 3, junto com o pessoal de casa? Bora! E mamães e papais, se vocês não tiverem NetNow, não tem problema, não se preocupem! O filme Acampamento de Férias 3 também vai ser lançado em outras plataformas, como Google Play, Vivo Play, Sky Play, Apple TV e YouTube Filmes! Então, esse é o nome do Acampamento de Férias desse ano, Rocksteam! Tem um parque de diversão dentro desse acampamento! Esse ano, no Acampamento de Férias... Então, aquele é o famoso Lucas Neto! Ai! Que da hora! Todo mundo junto de novo, igual o ano passado! Tudo vai ser diferente! Será uma competição de meninas contra meninos! Eu vou me separar do meu irmão! Meninos versus meninas! A gente vai mesmo se separar, né? Pior! Vamos ser adversários! Vamos vencer esses meninos custe o que custar! Meninos vencedores! Meninos perdedores! Essa guerra vai ser levada a sério! Essas meninas não vão aliviar! A gente vai querer o treinamento máximo! Eu vou te dar um recado, escuta o que eu vou falar! Quem é que manda? São as meninas! Anota esse recado, pode parar de se achar! Somos melhores! Somos as meninas! Valeu a pena tentar, deixa quem sabe falar! Quem é que manda? São os meninos! Vão reclamar! Vão reclamar! Mas os meninos são os meninos! Ah, já tinha passado da hora de alguém dar uma lição nesses garotos, né? Eles estão se achando demais! Eu querendo paz e elas querendo guerra! Mas a amizade sempre vence! Eu tô chateada com toda essa situação! Com toda essa briga e competição de meninos contra meninas! Agora, essas brigas precisam parar! Nunca é tarde pra salvar as amizades! Olha aqui! Pra você nunca se esquecer de mim! Bora mostrar pro mundo inteiro o poder da nossa amizade! Lucas Neto em Acampamento de Férias 3 Gente, esse filme tá incrível! Eu acho que o time dos meninos vai vencer! O quê? Claro que não! O time das meninas vai vencer! Porque vocês só sabem soltar pão e comer meleca! Ah, e uma coisa importante! Esse filme, Acampamento de Férias 3, tem quatro músicas novas! Geralmente a gente faz três músicas por filme! Mas dessa vez esse filme é tão especial que a gente resolveu fazer quatro músicas inéditas pra gente escutar e dançar! Canta uma música aí pra gente escutar, Lucas! Nada disso! Vocês só vão escutar as músicas quando forem assistir ao filme! E atenção, mamães e papais! A hora é agora! Vocês já podem assistir a esse filme novo no NetNow e nas outras plataformas digitais! Então agora é o momento! Juntem a família, façam uma pipoca, peguem o controle remoto da televisão e assistam juntos Lucas Neto em Acampamento de Férias 3! Olha só, pessoal! Filme merece uma comida muito especial! Então, já que tá todo mundo com fome, Eu e o Lucas vamos preparar a melhor pizza do mundo pra gente comer! Pizza! Ai, a Raíssa ama pizza! Especialmente se for light! É sério isso, Gi? Sim! Bem, irmão, é hora de colocar a mão na massa! Agora é hora do recheio! Tá tudo aqui! Que isso, Lucas? O recheio da nossa pizza, ué! Eu não vou fazer uma pizza doce! Eu vou fazer uma pizza salgada! Sério? Que engraçado! Porque eu vou fazer uma pizza doce! Salgada! Doce! Salgada! Doce! Doce! Salgada! Tudo bem! Eu concordo com você! Isso foi golpe baixo! Você se aproveitou porque eu sou todo atrapalhado! Pizza salgada saindo! Até aisés! Tchau! Tchau! Prontinho! Agora é só colocar no forno! Passa pra cá! Bebejinhas não podem usar o forno! Tá bem, seu velhinho! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh! Prontinho! Uma pizza salgadoce saindo na hora! Com os ingredientes especiais da casa! Doces! Muito bem, pessoal! A pizza ficou pronta! Eu chamo essa delícia de pizza salgadoce! Irmão, por que ela se chama pizza salgadoce? Bom, porque eu coloquei alguns ingredientes especiais! Tcharam! Vamos, pessoal! É hora de comer! Qual foi, pessoal? Essa pizza tá linda! Olha o cheirinho! Nem eu que sou louco por comida comeria essa... Pizza salgadoce! Você errou na receita, honey! Irmão, ou a pizza é salgada ou a pizza é doce! Relaxa, pessoal! A pizza salgadoce tá uma delícia! Confia em mim! Ai, eu não acredito nisso! Tanto tempo esperando pra, no final, não ter o que comer! Aí, pessoal! Eu vou pedir uma pizza no restaurante! Alguém vai querer? Ai, eu não acredito nisso! 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 Ah, qual é, pessoal? A pizza tá uma delícia! Olha só que maravilha! Ô, Daniel! Eu vou querer uma de morango com chocolate! Tati! Volta aqui! Você assistiu Lucas Tum! Agora, se inscreve no canal Lucas Tum e mostre a Lucas Tum pros seus amigos e amigas! Aqui, você pode viver o seu sonho! Tchau! Tchau!